Música Todo mundo quer mulheres de cabelos grandes, cabelos loiros ou morenas e eu tô com o cabelo cinza, praticamente, e curto. Ser gaúcha é ser loira do olho azul, entende? Aí aparece uma negra com cabelão, tipo black. Tentei, tingi uns anos, mas um dia bati o martelo e falei Pela primeira vez que a gente fez um chute de Dove foi surreal, né? Porque como elas reagiram, assim, a gente queria não mulheres louras, a gente queria mulheres albinas. A gente queria mulheres de cabelos longos, mas com dreads. Então foi meio que pensando assim que a gente começou a criar o mood da campanha. Pra fugir um pouquinho do padrão de beleza que todo mundo tem na cabeça pré-estabelecido. Música Eu vou ser o que eu sou. Se você estivesse se sentindo bem, você olhar no espelho e falar, pô, eu tô legal. Eu acho que assim é o padrão de beleza ideal pra você. Música Tentar buscar a melhor parte de mim, a melhor versão de mim. Essa era a minha real beleza. Eu acho que é um lance de dentro pra fora, na verdade. O que eu mais gosto em mim vem de dentro. Me permitir ser bonita, me permitir ser sensual, me permitir ser desejada. É uma coisa inexplicável, assim. Essa campanha é um exemplo clássico de que cada uma é bonita ao seu jeito. Música Eu amo fotografar as mulheres reales porque é muito mais genuíno e autêntico. Para mim, como fotógrafa, é uma experiência incrível. Se você olhar para qualquer mulher, você pode ver a real beleza. Each one of them, you can see an incredible amount of inner strength, confidence, and beauty. Música Música Música